Estou aqui sentado Na beira da praia Na areia branca A onda desmaia O vento que sopra Vendo o infinito Naqueles qualquerás Brilha um sol tão bonito Ao sentir a brisa Desse mar sem fim A saudade aperta Por dentro de mim São lembranças De quem esqueceu E nesse momento Quem sofre sou eu Na praia deserta Tudo é fantasia De alguém que um dia Já me pertenceu Ao sentir a brisa Desse mar sem fim A saudade aperta Por dentro de mim São lembranças São lembranças De quem esqueceu E nesse momento Quem sofre sou eu Na praia deserta Tudo é fantasia De alguém que um dia Já me esqueceu Eu 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 Eu